e fala pessoal mais uma vez mais uma pescaria aquele dia não pegamos nada hoje nós vai tentar mais uma vez eu vou no fígado de novo quem sabe a água do rio tá mais limpa tem dois dias que não chove por aqui o camarada aqui ó o camarada vai pescar de varinha de mão ó e trigo vai fazer uma massinha lá na água do rio e eu com os equipamentos de novo beleza galera acompanha o vídeo aí deixa o dedo no like lá e se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda aqui olha o vídeo curtir aí dá uma força para gente beleza estamos aí mais uma vez nessa pescaria DJ Kevin nós é da roça porra Falaram que quem nasce peão nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça nunca vai levar uma vida luxuosa quem usa só chapéu e botina nunca vai cair no gosto das menina quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete e olha quem tá estourado na internet vem é nós tomando a pinga da cana que nós colheu pro azar do playboy a roça venceu é nós tomando a pinga da cana que nós colheu pro azar do playboy a roça venceu é nós gastando a grana do gado que nós vendeu pro azar do playboy olha lá onde o ático foi lá agora vamos aqui ó DJ Kevin Antônio e Gabriel quem usa só chapéu e botina nunca vai cair no gosto das menina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu B.J. Kevin Nós é da roça, porra! O peço bem ali, tá vendo? Bem ali Coloca na boca do peixe E aí O peixe de ver o que nós vamos fazer O peixe de ver o que nós vamos fazer O peixe de ver o que nós vamos fazer O peixe de ver o que nós vamos fazer Vamos, galera Puxa só, não puxa Aí, aí, já Não, não O peixe de ver o que nós vamos fazer O peixe de ver o que nós vamos fazer O peixe de ver o que nós vamos fazer Puxa só Puxa só Vamos na curva de baixo ali parou já ó, agora puxou ó tô dando cord ó ó ó pegou correndo ele é muito fracinho um toquezinho, entendeu? é uma corrida forte pode ser o Pial ah, perdi já puxou ó 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 Tomou. Aí galera, peguei. E aí galera. É um mandio, eu acho. E aí galera. Demorou, mas ei. Olha lá o amarelão. Isso aí gente, ó. Mandio amarelo. Esse você vai fritar pra nós Matias? Esse é pra gente. Demorou então. Não mandio aí galera. Saiu um, hein? E aí Matias? Tô com o dedo aí. Opa, abeliscou. Mané, lá tinha um molinete, por que você não pegou? Beleiscando galera. Tchau. 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 E aí E aí E aí aqui é no barro buraco pessoal vamos ficando por aqui né Matir só pegamos um e já tá escurecendo mas tem que sair dentro do mato que é longe e até a próxima ainda tá beliscando aqui ainda mas a próxima nós temos que pegar uns dias sem chuva aí para limpar um pouco a água para mostrar uns piais uns lambari uns peixinhos da água limpa aí pega na água limpa beleza galera não deixa de se inscrever e daquele like em até a próxima tchau e aí e aí